Olá a você, querido inscrito no canal, olá a você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Seja muito bem-vindo ao portal XRP, tudo o que você precisa saber de XRP num único lugar. Vamos lá, a SEC, que não deveria ter jurisprudência sobre criptomoedas, processa Ripple. A CFTC, que teria que ter jurisprudência sobre criptomoedas, divide um palco com Ripple. Isso está acontecendo lá em Davos, nessa semana. Vamos saber mais sobre o Fórum Econômico Mundial. E o Today, direto aqui, né, portal de notícias, tome o abode, olá a gente. O CEO da Ripple compartilhará o palco com o comissário da CFTC, comunidade XRP entusiasmada. Não para menos, né? O CEO da Ripple e comissário da CFTC sediará uma discussão épica sobre criptografia em Davos. Bom isso, né? Bom isso, né? Ripple anunciou que seu CEO, o Brad Garlinhouse, dividirá o palco com Caroline D. Phan, comissária da Commodity Futures Trading Commission, CFTC, agência federal que supervisiona os mercados de derivativos na América do Norte. Que interessante, né? Incluindo futuros, opções e swaps. Que interessante. Garlinhouse e Phan falarão da terça-feira, hoje, devem ter falado ou, né, estão falando, em uma sessão intitulada CryptoEdit Across Service, Filted Proofing Digital Assets, na Bloomberg House, em Davos. O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube. O Fórum Econômico Mundial, W.E.F., está atualmente a realizar a sua 54ª reunião anual na cidade de Suíça de Davos. O encontro de cinco dias está a atrair a participação de organizações internacionais, líderes da sociedade civil, empreendedores sociais e meio de comunicação social. O anúncio do painel de discussão de Garlinhouse com o do comissário da CFTC despertou entusiasmo entre a comunidade XRP, dada a decisão histórica de Ripple, em julho de 2023, no processo da SEC, que determinou que o XRP não era um título. A CFTC, em particular, tem sido vista como uma reguladora mais amigável e solidária para a indústria criptográfica, tendo considerado a maioria das moedas criptográficas como mercadorias em vez de títulos e permitiu a criação e negociação de produtos derivados criptográficos, tais como futuros e opções. A visita do comissário da CFTC ao escritório de Ripple, em setembro de 2022, gerou muito entusiasmo e especulação, com o fã afirmando que a visita fazia parte de sua viagem de aprendizado. Desta vez, o entusiasmo permanece palpável, com a expectativa de que o XRP seja projetado para o mundo e as instituições lideradas pelo CEO da Ripple e pelo comissário da CFTC também abram novos caminhos para desenvolvimentos mais positivos no espaço criptográfico geral. Pessoal, é muito interessante isso, tá? Sem dúvida nenhuma. A Ripple, ela está no painel central de Davos, teve uma projeção muito grande esse ano, porque ano passado ficou no painel lateral, painel secundário, agora está no painel principal, discussões centrais. O mundo inteiro vai escutar isso. Uma discussão no mesmo ambiente que a comissária da CFTC é de uma importância enorme, até porque o mundo inteiro também sabe o que a SEC fez com a Ripple, essa covardia que a SEC está fazendo com a Ripple, dependendo do interesse de outras instituições que não venham ao caso aqui. Volto a afirmar para você, o vídeo que eu subi no canal hoje, quando fala que a Ripple é parceira do governo federal dos Estados Unidos da América, isso mostra que a Ripple, dentro do seu site, colocou uma chamada de emprego dizendo que a Ripple é uma subcontratante ou uma contratante do governo federal americano. E para que isso possa acontecer, a empresa, assim denominada contratante ou subcontratante, essa empresa, ela fornece apoio para o governo federal. E a Ripple só pode oferecer apoio em pagamento de transpronteiriço. Então, o que está acontecendo lá que a gente não está vendo? E agora, Brad Gernhaus falando junto com a comissária da CFTC. Tem coisa aí, gente. Já está feito esse acordo, provavelmente, e tem muita coisa para a gente conhecer nos próximos dias. Vamos ter paciência, porque já esperamos muito, né? Como que podemos esperar mais um pouquinho até abril? E aí, curtiu? Se você gostou do vídeo, curte, por favor, dá o like e compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve, por favor, ativa a notificação. A gente está pertinho de alcançar os 12 mil inscritos, vai ser bem legal. E muitos... é simbólico para o canal, tá? Estamos evoluindo e a sua participação é fundamental nesse crescimento. Grato pela sua presença, grato por você me emprestar o seu tempo, grato por você estar aqui, dividindo comigo esse vídeo. É uma honra fazer conteúdo para você. Lembra que esse conteúdo é educacional e informativo, não sou seu analista financeiro. E aqui eu não dou indicação de compra ou venda de criptomoedas, você vai no mercado, estuda, estuda aqui no vídeo, e por sua conta e risco, eu decido o que fazer. Legal? Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.